Música Dirijamos o nosso olhar com participação mais viva neste tempo de penitência e de oração para o Cristo crucificado que morrendo no Calvário nos revelou plenamente o amor de Deus é no mistério da cruz que se revela plenamente o poder incontível da misericórdia do Pai Celeste para reconquistar o amor da sua criatura Música Em contrapartida devemos dar-nos um banho saudável na paixão para ser renovados por ela revigorados e transformados e sua ressurreição seja para nós motivo de libertação júbilo e alegria pois nossa alma novamente vivifica na vida do Redentor Deus quer que acolhamos seu amor não basta somente conhecê-lo admirá-lo isso não é suficiente você deve corresponder a este amor se comprometer a transmiti-lo aos outros nossa vida pode encontrar sentido na vida de Cristo em sua paixão morte e ressurreição Música Proponho a você um caminho através deste programa fazer uma peregrinação nos últimos momentos da vida de Cristo aqui na Terra Santa até a sua ressurreição convido a assistir este programa tendo em suas mãos a palavra de Deus pois ela vai possibilitar que você possa estar com Jesus em cada um dos acontecimentos que iremos assistir neste programa vamos juntos caminhar com o Santo desta Terra nosso Senhor Jesus Cristo Música 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 O Senhor é o pastor que me conduz não me falta coisa alguma pelos prados e campinas vendejantes ele me leva a descansar para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças Música Estamos em Betifagé pequeno povoado situado entre Betânia e o Monte das Oliveiras é daqui que nosso Senhor pede a dois de seus discípulos para trazerem um jumento e daqui da simplicidade deste lugar que todo o povo se reúne com ramos nas mãos unidos família pais jovens e crianças ao encontro de Jerusalém cantando Hosana ao filho de Davi bendito que venha em nome do Senhor Hosana nas alturas daqui nosso Senhor começa a sua Semana Santa Música Chegando perto de Betifagé e de Betânia junto do Monte chamado das Oliveiras Jesus enviou dois dos seus discípulos e disse-lhes Ide a aldeia que está de fronte de vós entrando nela achareis um jumentinho atado e que nunca montou pessoa alguma desprendeio e trazei-no se alguém vos perguntar porque eu sou tais respondelieis assim o Senhor precisa dele partiram os dois discípulos e acharam tudo como Jesus tinha dito quando desprendiam o jumentinho perguntaram-lhe seus donos por que fazeis isto? eles responderam o Senhor precisa dele então trouxeram a Jesus o jumentinho sobre o qual deitaram seus mantos e fizeram Jesus montar a sua passagem muitas pessoas estendiam seus mantos no caminho bendito o rei que vem em nome do Senhor paz no céu e glória e glória mais alto dos céus neste momento alguns fariseus interpelaram a Jesus no meio da multidão mestre repreende os teus discípulos ele respondeu digo-vos se estes se calarem clamarão as pedras o rei o rei acompanhamos o Senhor que corre apressadamente para sua paixão e emitemos os que foram ao seu encontro não para estendermos a sua frente no caminho, ramos de oliveira ou de palma mas para nos prostrarmos aos seus pés com humildade e retidão de espírito a fim de recebermos o verbo de Deus que se aproxima e acolhermos Deus que lugar algum pode conter vindo de Betifagé e descendo ao monte das oliveiras aclamado como rei pelo povo aqui Jesus para, contempla e chora sobre Jerusalém Jerusalém que não o reconheceu como Messias será que aqui também Jesus não chora sobre os nossos pecados? será que Jesus aqui não chora sobre os discípulos que o abandonariam horas depois? será que aqui o coração de nosso Senhor não chora por Pedro que o negaria por Judas que o trairia? aqui no Dominus Flevi na igreja que é em forma de lágrima Jesus também chora por você por mim Jesus aqui chora pelos nossos pecados esta pequena capela foi delicadamente projetada para fornecer uma visão panorâmica da cidade permite ao peregrino mergulhar na dor de Jesus e meditar sobre o ensinamento que o destino que foi reservado para Jerusalém significou oh, se também tu ao menos neste dia que te é dado conhecesses o que te pode trazer a paz mas não isto está oculto aos teus olhos virão sobre ti dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras te sitiarão e te apertarão de todos os lados destruir-te-ão a ti e a teus filhos que estiverem dentro de ti e não deixarão em ti pedra sobre pedra porque não conhecestes o tempo em que foste visitada o que teus inimigos 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 teus inim